E aí, Música Horror? Fala, viciados de música! Marcos aqui. Isaac. Nós somos a dupla Tarracha e vamos reagir a Corey Motherfucker Taylor. É, rapaz, a volta do homem já no seu álbum. A gente vai reagir a Beyond, mas antes, deixa aí o like, ajuda a recomendar o vídeo no YouTube. E se você gostar desse conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho que está aparecendo agora. Nessa tela para você ficar pro lugar de todo o nosso conteúdo. React, review, news toda semana que a gente tem. Fazemos vlogs, falamos festivais, eventos, premiações e muito mais conteúdo. Vídeos especiais, histórias da música e muito mais. Exatamente. Link na descrição para você ver o clipe aí na íntegra. Isso. E também as nossas redes sociais, corte de vídeo. Claro, é. Backstage também. Isso, sim, sim. A gente fala lá com vocês melhor. E o Corey Taylor falou que vai ser o melhor álbum de rock dos últimos anos. É. Olha. É. É forte. É. Mas é o Corey Taylor. É. Também tem isso. Realmente. Vamos lá. Mas vamos ver como é que vai ficar Beyond, que é a prévia, né? Já anunciou a quantidade de faixa, a gente vai falar melhor tudo isso. É, sim, sim. Bora lá. E aí, eles não estão por aí. 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 Essa parte foi mais... Estadissal também. Igual assim, mesmo. Felipe, tem um moicanozão Felipe, ele sempre tem o maior galerão, né No outro também foi assim Caramba, doideira Essa parte é maneira, imagina essa parte ao vivo Boa E essa parte ficou muito sobre isso É, muito É, muito bom A linha de guitarra Caraca Elétrica Solinho Caralho, ele tá fazendo solo Ah, coisa boa aí, tu viu É Na guitarra Ah, bateria com o símbolo do primeiro álbum Um título, né Com o cinturão Essa bateria tá frenética, velho Oh, referência Claro, tinha que ter Então, bom, pena que acabou Acabou do nada também É muito bom Muito foda Cara, bateria frenética É Claras referência de Stony Surge of Not É Ah, é Muito mais de Stony Sol Sim, muito mais Mas sim, eu tô falando assim Na parte agitada Que o Slip tem essas partes elétricas Nas músicas de vez em quando De não cantar E ficar tipo Elétrico Assim Alto, né Tipo agitado e tal Essa música tá muito boa Tá A vibe do álbum O primeiro álbum Três guitarras Corretero solando Isso Que é um detalhe importantíssimo Inclusive Exato E tá a vibe do Do primeiro Sim, sim Inclusive a gente reagiu aqui Tem uma história gigante com isso Primeiro vídeo do canal Do canal, exatamente Então O Corretero tá na vibe dele Vamos ver se esse álbum vem assim Vai tá massa É, cara É E ele mesmo falou que vai ser o melhor álbum de rock Então vamos ver se vai ser assim Pela, essa música tá muito bom Tá muito bom Gostei dos riffs Gostei das linhas de guitarra Dos solos Muito, muito bem Executado Não foi a melhor faixa dele cantando Assim Dele mostrando o vocal dele Mas ele é Mas continua cantando Claro, claro Cantando demais Mas eu curti muito Ele tá É uma faixa mais elétrica, né Então vamos ver o que vai vir desse álbum aí, né Eu curti, eu curti E comenta aí o que você achou Você que é fã dele Fã dos Lipknot Tão de sol Comenta aí Então seus pra esse álbum O que você acha, né Deixa o like se não achou ainda Se inscreva no canal E fique pro gás, galera Valeu 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 Bateria Maneiro no bombo lá Tem a capa do álbum Vamos ver que vai ser esse álbum aí E aí Maneiro no bombo lá Maneiro no bombo lá E aí Maneiro no bombo lá